E aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Kessl. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá bom? A atividade anterior foi da página 362 do módulo 4, tá bom? Não esqueçam. Então, módulos em mãos e vamos dar início à nossa correção. Primeira questão, leia o texto e segue e observe a fotografia. O texto é, o rio Ocavango nasce nos planaltos angolanos, próximo ao oceano Atlântico, mas corre em direção ao interior do continente. Diferentemente de outros rios que deságuam os oceanos, seu percurso termina na depressão do Kalahari. Nessa região, as águas do Ocavango alagam uma vasta área, dentro do Ocavango, no Botsuana. Por qual motivo muitos rios do continente africano ocorrem em direção ao interior, tá? No caso aí, pessoal, o principal motivo é justamente o relevo, né? Essas regiões planaltos, né? Que estão próximo ao litoral, que acabam, no caso, evitando que os rios deságuem o oceano. Simplesmente eles forram o percurso contrário. No caso aí, acaba formando grandes lagoas e aí no meio do continente. Estamos nas regiões mais baixas, normalmente na depressão, como foi mencionado no texto, ok? Ou seja, isso aqui seria um dos principais motivos. Próxima questão. Complete as frases a seguir, utilizando as palavras do quadro. As palavras do quadro são... Item A, o rio Niro, ao longo do seu curso, atravessa extensas áreas de clima desértico. B, o Saare está localizado na posição norte do continente africano e é considerado o maior deserto do mundo. C, a presença do deserto da Namíbia, na costa sudoeste do continente africano, está razoável com a existência da corrente marítima freia de Benguela. D, o clima mediterrâneo atua no litoral norte da África, onde verifica a presença do mar Mediterrâneo e do oceano Atlântico. E, na posição norte do continente africano, além da alimentação de deserto, podemos encontrar estepes e pradárias, tá bom? Ou seja, isso aí é a nossa correção da atividade anterior. Então, feita aí a nossa correção, tá bom? Nós vamos dar início à nossa aula, tá? Ainda continuando sobre o continente africano, só que mais especificamente, um pouco das questões territoriais da África, tá bom? Então, vamos lá. Bom, potências europeias, elas realizaram uma série de encontros e negociações que tiveram como marco inicial com o Congresso de Belém, né? Entre os anos de 1884 e 1885. Pra que foi? Pra que serviu esse congresso? Nesse congresso, algumas potências europeias, as mais industrializadas do período, eles simplesmente queriam explorar o continente africano. E aí, eles simplesmente foram lá, realizaram esse congresso e realizaram, digamos, a partilha da África. Ou seja, eles simplesmente falaram, ah, essa porção do território é minha, né? Foi justamente nesse congresso que eles fizeram isso. Eles delimitaram, digamos, que cada porção do continente eles iriam dominar, tá bom? Ou seja, eles definiram as bases da colonização africana, né? Com essa colonização, o que foi que eles fizeram? A subjulgação dos povos nativos, né? Ou seja, só chegaram lá e colonizaram a região e realizaram a subjulgação. Por que que eles fizeram isso, né? Ou seja, quais seriam as justificativas? Eles simplesmente estavam dizendo que iriam levar esse movimento, né? Ou seja, eles estavam falando que os povos nativos da África eram povos atrasados, povos primitivos. E o outro motivo, no caso, seria o mais plausível, é que eles necessitavam de matéria-prima para as suas indústrias crescentes, né? Ou seja, isso aí é o motivo mais plausível que justificaria, no caso, essa partilha aí forçada no continente africano, tá bom? Então, a partilha da África foi o quê? Foi a divisão do continente africano pelas grandes potências europeias. E lembre-se que, com essa divisão, eles não respeitaram os limites que já existiam, né? Entre os povos ali no continente africano, né? O que isso acabou gerando aí um certo conflito. Por quê? Porque alguns povos, digamos assim, que eram, pertenciam, digamos, que tinham a mesma cultura, as mesmas características, eles separaram, e outros que eram inimigos, eles juntaram o mesmo território. Ou seja, identificou ainda mais os conflitos, tá bom? Então, vamos lá. Como os países europeus, eles não respeitaram, né, as limites que já existiam, eu deixo de mostrar aqui para vocês um pouco, né, essa... Como tinha que falar dessa delitação, tá bom? Na primeira imagem, vocês podem observar que o bonjinho africano é todo retalhado, tá bom? Já na segunda imagem, seria como ficou essa divisão aí pelos países da Europa. Vocês podem observar que elas são espaços bem maiores do território, tá bom? Ou seja, realmente não respeitaram aí as limitações, os limites já existentes no território, tá bom? Mas vamos lá. Olha a Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra Segunda Mundial, ela foi de 1949 até 1945, né? Aquelas potências europeias, elas estavam enfraquecidas, né? Porque elas deixaram seus recursos, em maior parte, para o conflito, né? Para a guerra em si. E depois do término desses conflitos, todas as potências europeias, né? Estavam destruídas. Então, eles simplesmente estavam enfraquecidas, tá bom? E aí, simplesmente, vai surgir os movimentos pró-independência, né? Onde os nativos, eles começam a reivindicar a independência dos seus territórios, ok? E surgiu um movimento, tá? No caso, em 1957, sobre a liderança do ghanês, Kaonu, ok? Ele simplesmente vai liderar o movimento que leva à independência da colônia britânica de Gold Coast, né? O que futuramente, aí, vai dar origem a Gana, tá bom? Ou seja, Gana foi uma das primeiras regiões, aí, da África, que conseguiu a sua independência, tá bom? E aí, aos poucos, várias outras regiões, né? Foram se fortalecendo, foram milhões de ganhando a sua independência, tá bom? Nas décadas seguintes, vários outros países, né? Vão se tornando independentes. E esses países, eles se tornam independentes por conta, aí, da influência, ou dos Estados Unidos, ou da antiga União Soviética. Lembrem-se, né? Que aí, essas potências, nesse período, eles estavam disputando pra saber quem seria, digamos, que aí a maior potência. E aí, eles estavam querendo conquistar, digamos assim, os países, né? Pra serem adeptos, né? Ou ao sistema capitalista, ou ao sistema socialista. Por isso, que os Estados Unidos e a antiga União Soviética, eles estavam apoiando essa independência, tá bom? E só apenas em 1980, foi que essa influência estrangeira, né? Que vai ser desvinculada a essas disputas de ideologia, né? E aí, os países começam a ganhar sua independência. Mas aí, com essa independência, vai existir em um dos conflitos internos, tá? Por conta dessa questão de povos rivais, tá? Esses países, né? Conseguiram essa independência. A maioria deles estavam devastados, não tinham uma economia forte pra eles crescerem economicamente, né? Ou seja, um dos motivos que vai justificar um certo atraso, tanto econômico quanto social, dos países do continente africano, tá? E aí, pessoal, lembrem-se, né? Que o mundo africano, ele vai apresentar uma grande diversificação ética, cultural, natural, tá bom? Econômica também, ok? E aí, pessoal, com vários outros continentes, né? Com os demais continentes, a África também vai ser regionalizada, né? Eu vou apresentar duas pra vocês. Essa aqui, que não é muito usual, e a mais usual, tá? Nessa aqui, pessoal, ele vai ser dividido em África do Norte, o chifre da África, a África do Oeste, esse vermelho é a África Central e esse verde seria a África Austral, né? Seria esse tipo da regionalização do continente africano, tá bom? E a mais usual, ela pode destacar os aspectos étnico-religiosos da população africana, tá? Quais seriam esses, né? No caso aí, o continente africano, ele vai ser regionalizado em a África Subsariana, que é toda essa região em amarelo, e a África Islâmica, né? Que é apenas essa porção aqui do Norte da África, ok? Ou seja, vai estar relacionada diretamente aí com as questões étnicas e religiosas da população, ok? E aí eu vou falar um pouco pra vocês das características de cada uma delas, né? Começando aí pela África Islâmica. Os países que fazem parte, achamos a Argélia, Egito, Líbia, Arroz, Mauritânia e Tunísia. E o Saário Estadual, né? Que vem reivindicando aí, né? A sua emancipação, mas ele é considerado como aí parte da África Islâmica. Por quê? Porque a maior parte da população que está concentrada no Norte da África, ele vai ter como língua o árabe, né? A língua oficial vai ser o árabe. A religião da maior parte da população é o islamismo, né? Outra característica muito marcante da população, ou melhor, desses países que fazem parte da África Islâmica, é justamente que a maior parte desses países viveu um período de governo ditatorial, né? Maria Temes. E aí, em movimento, né? Volta aí de 2010, surgiu aí o movimento pró... Se é a pendência, ou melhor, para pastornar o governo, né? De uma democracia, pró-democracia. Esse movimento ficou conhecido como Primavera África, né? Quando os jovens começaram a reivindicar, digamos assim, a essa democracia, né? Esse direito de escolher o seu representante, ok? E aí vocês podem perguntar, mas professor, por que é que essa região da África, lá eles têm como religião islamista, eles falam lá? Eles receberam uma forte influência da mão dos muçulmanos que vieram, né? Do Oriente Médio, né? Além disso, que o Oriente Médio não está separado aí do Distrito Africano. Ou seja, eles simplesmente vieram para cá, né? Comerciantes. E eles acabaram difundindo aí a sua religião, a sua língua, os seus costumes, tá? Normalmente, a África Islâmica, né? Normalmente não. Ela é a região mais desenvolvida da África, tá bom? Por quê? Porque existem grandes reservas de petróleo e de gás natural. Sem mencionar na proximidade com a Europa, que vai facilitar as trocas comerciais, tá bom? Ou seja, os países mais envolvidos, que têm os melhores IDH, estão localizados aqui, ó, na África Islâmica, tá bom? E aí nós temos também a África Subsaariana, tá bom? A África Subsaariana, ela é localizada, né, ao sul do deserto do Saara, tá bom? Que é toda essa parte de amarelo. Vai ter o maior número de países, como vocês podem observar. 81% da população africana está localizada na África Subsaariana. Existe também o islamismo na região, tá? Mas ele vai ser predominante nessa região aqui do Sahel e na posição oeste, tá? O continente africano. E pra quem não lembra, o Sahel é uma área de transição entre o deserto e as regiões mais úmidas, tá? Ou seja, é uma área de transição. Só que aí, pessoal, além de ter o islamismo nessas regiões da África Subsaariana, nós temos aí outras religiões predominantes, né? Nós temos o cristianismo, uma grande parte, e também religiões animistas, né? Onde eles bem, né, representam seus deuses, né? Estão representando aí nas forças da natureza, como o vento, a terra, o sol, tá bom? Ou seja, pra apresentar uma grande diversidade ético-cultural na África Subsaariana, tá bom? Então, não esqueçam aí essa diferença da África Norte e da África Subsaariana. Ou melhor, África Islâmica e África Subsaariana. Cada uma dessas regiões com as suas características únicas. A África Subsaariana também é marcada por apresentar grandes contrastes socioeconômicos, né? Normalmente, existem alguns países, como, por exemplo, a África do Sul, né? Localizada aqui nessa região, é uma região mais envolvida. A população apresenta um IDH mais elevado. Já em contrapartida, existem vários outros países, tá? Onde a população acaba passando fome, existe escassez de água, escassez de alimento, né? O que vem gerando aí vários problemas, né? Tanto econômicos, existe também atraso, tá? Muitos países da África Subsaariana, eles dependem diretamente da ajuda financeira de mantimentos de vários outros países, ok? E não esqueçam, tá? Que esse atraso socioeconômico da África Subsaariana vai estar ligado ao período de exploração, né? Ao qual esses países passaram, ok? E aí lembre, né? Que quando eles ganharam a sua independência, eles não conseguiram desenvolver, né? As suas economias. Até porque eles ainda continuaram não sendo explorados pelas portas europeias. Porque eles não tinham dinheiro e não tinham tecnologia para investirem na exploração dos recursos naturais presentes aí no seu território, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aí fica para vocês, tá? A atividade aí da página 367 do módulo 4. E muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um abração e até a próxima!